Música Oi gente, estou tendo que reeditar esse vídeo porque meu editor me trollou e eu não postei o vídeo do Natal e do Ano Novo, só postei essa parte que vocês estão vendo mas eu não vou deitar para esse editor não e vou postar o vídeo tudo de novo então assistam aí como foi meu final de ano Música Então, já estou pronto para o Natal, são meia noite agora e eu vou lá fora eu não sei se eu vou conseguir filmar, mas eu vou tentar o máximo que eu posso, tá? até porque eu não tenho como filmar assim, tipo, eu vou ter que filmar com a câmera de trás tentar pegar mais ou menos a reação das pessoas e vamos ver se eu vou conseguir Feliz Natal, gente! Música Lógico Ai meu Deus do céu Meu Deus, caralho Perfeito Perfeito Nossa, eu tentei filmar, mas foi igual a minha cara, a gente ficou tipo... Não consegui filmar Mas eu sabia que não ia conseguir, porque não tem como filmar essas pessoas perceberem, né? Uma merda Deixa eu falar Olha, gente, estou pronta Olha o look finalizado Olha esse brinco, que na verdade é uma placa de strass que eu colei aqui na minha orelha Olha esse cropped que eu bordei Bordei não, né? Eu colhei essas pedrinhas Isso aqui brilha muito, gente É que vocês não estão conseguindo captar o brilho disso E esse cabelo muito cacheado, muito Joelma Muito... Sei lá É isso Espero que vocês tenham gostado desse look Lá na boate eu filmo mais pra vocês Olha o look de hoje Domínio da moda lá no meu pé, ó Que delícia Sapatinho lindo Ai, que lindo, hein? Caralho Dia 31 de dezembro Acabei de chegar aqui em BH Olha que vista maravilhosa aqui nesse hotel Olha O céu limpinho Mozão Olha que quarto enorme Que delícia de hotel Fiquem com essa vista desse céu maravilhoso Nessa BH Olha Que linda Vamos fechar o ano novo com chave de Ouro A luz aqui tá meio ruim pra vídeo Mas... Ó Ai, que coceirinha gostosa Tô terminando aqui a make Então glitter prata Que a roupa hoje é prata É a mesma roupa que eu usei no Natal No vídeo passado Como eu tô em um lugar diferente Eu queria repetir muito essa roupa Que eu gostei muito dela Ela brilhou bastante Vou repetir no ano novo Pra aproveitar que é branco, né? Quase não tem roupa branca Olha isso Olha essa make Terminando já É nóis, BH Receber 2017 Olha É o momento da gente mentalizar São coisas positivas Que a gente atraia Muitas bênçãos Pra nossa vida Muita luz Que a gente continue Acreditando no ser humano E nas pessoas de bem E é por isso Que a gente tá junto aqui É isso Vamos festejar Que hoje não tem fim, gente Tá todo mundo preparado? Quanto tempo falta? Agora Vamos lá pra contar De regressiva Que vem 2017 Feliz 2017 pra gente Oito Sete Seis Cinco Quatro Seis Dois Um Feliz 2017 Oito Seis Sete olhe gostado estou mais fudido aqui né só pra lá tô aqui te chamando a peruquinha eu fiz um corte de cebola, nossa foi muito legal, fiz o meu pra todo mundo, esse bloco foi curtinho, mas correria de final de ano você sabe como é né mas fiz o meu pra vocês, boas entradas, que seja maravilhoso, não dá fácil desejar coisas boas pra vocês arrancando essa porra do cabelo né deixa eu encerrar esse vídeo logo, um beijo e até semana que vem um beijo e até semana que vem